e como conseguir dinheiro no GTA 5 online tem várias e várias formas de você conseguir isso a melhor delas por exemplo é o golpe os golpes porém para você começar um golpe você tem que ter aí é um lugar lá de fliperama que custa em torno de 2 milhões então hoje eu vou passar aqui algumas dicas mais básicas tá que é por exemplo esse carro aqui ele e todos os upgrades que eu fiz foi mais ou menos um milhão e eu juntei aí é essa grana fazendo missões por exemplo quando você tá no GTA online aqui aperta ESC você pode vir aqui em GTA online tá e aí você vai vir aqui em serviços aqui você vai vir em jogar serviço você pode também dar início rápido para você entrar no de alguém mas eu prefiro vir aqui em jogar serviço aí eu venho aqui nos criados pela Rockstar e aí eu vou vir aqui em missões e nas missões aqui eu vou escolher alguma tá você escolhe a que você quiser aqui tem um nível recomendado também a partir de que nível que você pode fazer por exemplo se eu quisesse fazer essa daqui ó vem aqui aperto enter nela e aí você vai apertar outro enter aqui vai procurar na sala de alguém e as que vai hospedal eu recomendo que você aperte ESC aqui para você ser o dono da sala aí você consegue colocar no hard que a dificuldade você coloca no difícil porque você ganha mais grana e XP também aí aqui você pode confirmar as definições e aí você pode que convidar amigo ou pessoas aí da sessão para jogar com você e aí depois você clica aqui em jogar e toda vez que você completa missões no difícil geralmente ela daí é vídeo 20 a 30 mil e de de dinheiro para você então você pode pegar uma missão ali que você acha um pouco mais fácil que as outras fica repetindo ela e aí é uma que seja rápida também que tem algumas missões que são bem mais rápidas que outras e aí você vai fazendo o seu seus primeiros dinheiros aí no GTA tá no mapa aqui também tem as letras aqui de missões e você também pode ir nelas e fazer essas missões aí mas muitas delas são as mesmas lá que eu mostrei agora pouco então é isso se eu tirei sua dúvida deixa o like se inscreve e até mais